E sejam muito bem-vindas à minha rotina E eu preciso escolher dois looks pra amanhã Eles foram trabalhar sozinhos hoje, sem mim, enquanto eu gravava em casa Incrível look Gente, eu tenho que fazer uma mini mala porque eu vou dormir lá Que é comer pão de queijo, né? Comer pão de queijo não fica bem, né? Vamos parar pra comer pão de queijo Bloquei o celular pra não dar sabatezinha, menina Essa minha equipe eu vou te falar Rapidíssima Ela é muito ligeira Bora, bora pro provador Oi, gente, como vocês estão? Começando mais um vlog de rotina por aqui Tô amando que vocês tão amando também Esses vlogs mais compridos Quer dizer, alguns saem mais longos e outros não, né? Depende da semana Hoje tô começando a gravar numa terça-feira à tarde, depois do almoço Tô aqui no meu closet E continuação do outro vlog Que aqui é tipo série da Netflix Você não assistiu um, você não vai entender Quem assistiu outro, viu que eu tô com cômoda nova E eu não consigo organizar toda ela ainda Dessa parte de cima aqui Eu não consegui organizar Que são a parte dos acessórios Então vou fazer isso hoje E vou aproveitar que eu tenho uma publi pra gravar também De organização, né? Do closet pra gravar junto Então, no outro vlog eu mostrei, né? Que eu organizei as gavetas E hoje falta organizar Essa parte aqui Ai, agora que eu vi que aparece tudo lá Devia ter um tampão branquinho, né? É... De acessórios Os meus acessórios ficam aqui nessa parte do meu closet E tá tudo muito bagunçado Então eu quero ver como que eu vou organizar Levar tudo isso aqui pra lá E também esvaziar essa parte aqui Pra ter mais espaço pra roupas Ah, outra coisa que eu quero organizar também, né? São os produtos Que tem produto aqui Muito produto pra fora E quero organizar Acho que também não tá legal Eu não achava que eu tinha tanto acessório Até olhar aqui e falar Meu Deus, pra que tanta argola? Não preciso de argola, gente? Pelo amor de Deus A gente, a hora que vai organizar É que vê, né? O tanto de coisas que a gente tem E aí, o que eu tô fazendo, gente? Eu tô tirando os meus óculos da caixinha E colocando aqui sem proteção Será que eu estou fazendo errado? Porque bonito tá ficando Mas eu guardo todos na caixinha E a caixinha não cabe E agora? Será que eu deixo só alguns? Não sei ainda Me contem, me contem aí Ó, tô tirando da caixinha, tá vendo? Mas tô com uma dó de tirar da caixinha, gente Será que vai estragar? Decidi que vou deixar o óculos aqui Porque ficou muito bonito Se começar a pegar muita poeira e tal Eu desisto Entendeu? Aí eu desisto E aí tem um monte de caixa Entendeu? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou guardar elas aqui Eu vou deixar só umas Na verdade, só uma, né? Que eu acho que um saquinho assim Cabe todos E dá pra colocar na bolsa Que é mais prático E o resto eu vou guardar Numa caixa organizadora Gente, caixa organizadora É vida, né? Vai caber tudo certinho Não preciso de mais nenhum óculos também No começo eu achei Que eu não ia conseguir Esvaziar essa prateleira Mas eu consegui, gente Acho que vocês estão vendo aí, né? Eu vou organizar agora Essa partezinha aqui Porque tá um caos de produtos Ah, eu mostrei pra vocês antes, né? Vou organizar agora Mais um organizador giratório Esse aqui é aquele grandão, gente Com três divisórias Tá? E aí eu vou colocar os produtos Pra ficar tudo em organizador Tudo bonitinho E enquanto eu tava lá gravando Minha mãe foi no correio Colocar as coisas do Enjoei Luquinhas, enquanto isso Foi fazer compras Né, Luquinhas? Ah, esqueci de colocar Iogurte natural também pra mim Isso não pegou, né? Eita, por isso que saiu barato O mercado Esqueci um monte de coisa Né, mãe? Pois é Deu tudo certo, mãe? Deu tudo certo Enjoei tudo hoje no correio Viu? Tudo certo, né, Lucas? Tudo certo, Lucas? Tudo certo, ó Eles foram trabalhar sozinhos hoje Sem mim enquanto eu gravava em casa Ah, incrível, Lucas Terminei agora, gente De organizar aqui Ficou maravilhoso Do jeito que eu queria mesmo Tá? Vou mostrar em detalhes Aqui pra vocês Tentei colocar os brincos Parecidos juntos Aqui todos os anéis Aqui só tem um Porque eu vou colocar O relógio e o bracelete Os óculos Acabei deixando assim Vamos ver se eu vou voltar atrás Mas achei que ficou bem organizado aqui Como tem o vidro E fechadinho Acho que não vai pegar muita poeira, não Mas brincos Falei pra vocês, né? Pra que tanta argola, gente? Quando eu juntei tudo Eu falei, meu Deus É muita argola Meu Deus do céu Aí os colares eu deixei aqui Porque não tinha Como Eu acho que Mesmo se eu colocasse aqui Eles iam embolar muito, né? Então acabei deixando aqui Minha bandejinha De hidratante E body splash E a bandeja que eu já tinha Minha bandeja de perfume Com essa bandeja de vidro aqui Lá da Cia da loja Enfim Depois de uma semana que chegou Eu consegui terminar, gente E aqui eu coloquei roupa de academia Então ficou uma gaveta só de top Aí uma gaveta só de parte de baixo Uma gaveta só de camiseta E na última Pijamas Então eu amei Inclusive Eu vou até mandar pintar aqui, ó Porque a gente batia a mão ali pra acender Porque a outra cômoda era bem maior, né? Era mais alta E aí não aparecia Eu nem sabia que tava sujo ali E aí eu acho que agora Eu vou colocar um quadro aqui Que vai ficar bem legal também Ah, e eu esqueci de mostrar pra vocês aqui, gente Que eu organizei, né? Que eu coloquei os dois giratórios Nossa, ficou muito bom Porque os dois ficam assim, sabe? Os dois giram Então lá atrás eu deixei máscara, shampoo Quando eu faço uma vez por semana só E aí eu coloquei aqui uns tricôs Porque lembra que eu falei pra vocês, né? Que eu queria colocar duas caixas organizadoras Eu não sei se eu falei aqui Ou se eu falei no Instagram Eu queria mais duas daquelas ali Só que lá não tem nessa cor Então eu acabei deixando o tricô assim mesmo Porque aqui tinha umas caixas Que estavam me incomodando de tecido Elas estavam bem moles Então eu queria tirar daqui Pra ficar com mais espaço E aí, gente Eu tô amando essa nova organização aqui Sabe? Do closet Tô achando que tá ficando assim, né? Tem muita coisa ainda É... Apesar que eu tirei bastante coisa E é aberto Então dá essa impressão Que tá sempre bagunçado Na minha próxima casa O closet vai ser fechado Eu já tenho isso Sabe? Já falei pro Lucas Eu quero um projeto de closet fechado Na próxima casa E agora eu vou tirar os meus acessórios aqui Já guardar no lugar certinho Vou tirar a lente Porque eu tô desde seis da manhã Com lente nos olhos mesmo Então eu vou tirar Eu acho que a gente vai jogar beat tênis hoje Faz uma semana que a gente não joga Por conta do frio, né? Que fez muito frio aqui Aí hoje deu uma leve esquentadinha Eu acho que a gente vai jogar Mas eu não sei ainda Tô esperando o Lucas Que o Lucas tava ocupado Eu não sei se a gente vai Mas mesmo assim Eu acho que eu já vou trocar de roupa E vou ficar no... Já vou pegar a roupa aqui, sabe? Vou ficar no jeito aqui Ó o Lucas Não sei se a gente vai Eu acho que a gente não vai Não sei não Mas vou trocar de roupa aqui Ixi, me deu um probleminha Bom, vou trocar de roupa aqui Vou me desmontar Que eu tenho que editar a publi de amanhã ainda Da Arezzo Que eu gravei hoje de manhã Que eu não mostrei pra vocês Mas eu fui lá gravar hoje de manhã Bom dia, gente Bom, agora já são dez horas da manhã Ontem eu fui jogar beat tênis E a gente jogou muito Cheguei nove horas em casa E aí hoje de manhã eu não conseguia acordar Meu corpo tava tão cansado Eu tava com tanto sono Embora assim, eu precisava Eu levantei sete e cinquenta da cama Precisava esperar minha mãe chegar Porque eu ia gravar uma publi do Boticário De produto de cabelo e corporal Então eu tinha que esperar ela Pra gente poder gravar no banho, entendeu? Então por isso que já tá essa baguncinha aqui De tripé, arrumei ontem Já tá bagunçado, né? Mas dessa linha aqui, gente Amexa dourada Nossa, essa linha é muito maravilhosa E aí eu nunca tinha testado Esfoliante corporal Esse olhinho de cabelo É muito bom também E eu acho bem bom Que a máscara Já é uma máscara condicionante, sabe? Então não tem máscara e condicionador E eu até já coloquei aqui, ó Ela você usa e deixa três De três a cinco minutinhos E já tá suficiente Então pro dia a dia é uma linha bem boa De deixar no banheiro, sabe? Pra você cuidar do seu cabelo E já tô aqui, gente Me arrumando Já não, né? Porque são dez e quarenta e seis da manhã Vou começar a fazer a minha maquiagem Porque hoje eu vou sair Eu tenho que gravar Geralmente na quarta Eu falei que hoje é quarta, gente? Na quarta eu não saio pra gravar Eu gravo mais em casa Só que amanhã a gente vai pra Campo Grande Amanhã, é... Eu sempre falo Porque eu tenho a consciência De que às vezes tem gente aqui Que não me segue Que não vê todos os vídeos, né? Não sabe onde eu moro Enfim Eu moro em Dourados Mato Grosso do Sul E aqui na minha cidade não tem C&A Tem a Renner, né? Que eu gravo pra vocês Mas não tem C&A Então eu tenho que ir até Campo Grande Que é a capital do estado Pra poder gravar E mais do que isso É... É... Amanhã eu vou fazer Minha segunda retirada Na Renner Então deu certo Mais um mês Obrigada, gente Tudo isso graças a vocês Usando os meus links Os meus cupons Muito obrigada Aí eu já vou aproveitar Eu vou fazer a retirada Lá na Renner E já vou gravar na C&A Como aqui não tem C&A, né? Então... Na verdade eu vou Eu vou levar vocês comigo no vlog Calma! Tô só adiantando a programação Pra vocês Mas... A gente vai amanhã Eu, minha mãe e o Lucas E a gente vai dormir lá no hotel A gente fica a duzentos e poucos quilômetros Daqui acho que duzentos e trinta Mais ou menos E... É bem cansativo Ir e voltar no mesmo dia Mesmo porque Eu, tipo, entro na loja E gravo pelo menos dois vídeos Pro YouTube E aí gravo também Pro TikTok Gravo pro Instagram Então, assim Eu fico a manhã toda na Renner E da outra vez Não deu muito certo Porque eu acabei não conseguindo Gravar direito na C&A, sabe? Como é bem corrido Então a gente vai dormir lá E vai voltar só na sexta Então já tô pensando aqui Que eu quero um restaurante Que eu amo lá Gostosinho Aproveitar, né? Pra também Fazer algumas coisas legais Mas hoje eu tenho gravação Tenho duas gravações Só agora à tarde Tá bem tranquilo Tive uma agora de manhã, né? Da linha que eu mostrei pra vocês E eu tenho duas agora à tarde Quando eu gosto de uma base Depois eu fico com dificuldade De usar as outras, né? Mas eu tenho que comprar Porque essa daqui, ó É a minha base favorita Do momento Da Nina Makeup Eu gosto muito E essa daqui também que acabou Da Letícia de Paula LP Beauty E aqui onde eu faço o public Que é na Lisa Lazare Store Não tem a minha cor, sabe? Então eu preciso comprar E aí eu tô usando outras Mas assim, eu não acho Que deixa a minha pele bonita Igual aquelas ali, sabe? Aí eu fico com dificuldade de usar Eu usei essa daqui hoje, ó Cover Up Da Mari Saad Ó, da Mari Maria Cor que eu uso Cor 2 Mas sei lá Tô achando que ela tá muito seca Assim pra minha pele, sabe? Mas eu vou dar um jeitinho aqui Com o resto da maquiagem Terminei de me arrumar Fui pegar uma tesoura ali, gente Porque chegou Uma... A última compra Na Shopee E vocês perguntaram muito No outro Nesse vlog Eu acho que eu vou reunir As compras Pra colocar todos os links, tá? Porque vocês perguntaram muito Os links no outro Se o aspirador funciona E esse daqui é um tripé O que que acontece? Eu tava usando aqui De tripé Porque eu tenho esse tripé aqui Que é um tripé que eu uso mais Pra gravar pro YouTube Eu levo pros provadores, né? E tudo mais E aí eu tinha um tripé Que eu dei pro Lucas Levar pro escritório usar E eu tenho esse daqui Que na verdade Ele é mais um estabilizador Tipo um gimbal, assim, sabe? E pra ele ficar aqui, ó Ele fica capengando A bateria não dura muito Então não funcionou muito pra mim Porque eu não achei ele prático E aí eu acabei pedindo Um outro tripé Pra poder deixar aqui Sabe? Pra poder gravar em casa Pro Instagram mesmo Porque às vezes Eu só encosto o celular Em qualquer lugar e gravo Mas às vezes A gente quer um ângulo melhor Se eu quero colocar microfone Não dá, né, gente? Faz parte do meu trabalho E eu adoro investir nessas coisas Eu adoro, gente Em equipamento, sabe? Peguei esse aqui Que eu acho que vai me servir bem Assim, sabe? Ele é pesadinho Isso é bom Por que que ele veio isso aqui? Ah, tá Ele tem uma luz Porque eu não quero coisa de estabilizador Ai, era esse mesmo que eu queria Porque daí ele fica bem estável aqui embaixo Quando a base é muito pequenininha Do tripé Esse aqui ele fica capengando Fica torto Principalmente se você vai gravar transição Nunca dá Eu queria uma base assim Que ficasse bem Isso Bem sólida Olha como que ele é aqui Pra colocar o celular E ainda vem Uma mega de uma luz aqui Que tem que carregar, né? Eu acredito Ah, ela ligou aqui Assim, não vai ter tanta diferença Mas, né? Não sei se faz muita diferença Mas ajuda um pouco E esse foi o tripé Então, gente Eu tava louca pra esse tripé E ele fica bem Ó Ele sobe bastante, sabe? Nossa, achei maravilhoso O tripé E vem com um controlezinho Que é ótimo também Pra gente tirar foto sozinha Começar a gravar sozinha Agora eu vou almoçar, gente O Lucas trouxe uma armita Que tá meio corrido, né? Hoje E vou lá almoçar Porque eu já tô morrendo de fome Agora são 11h24 Eu tenho que sair uma hora de casa Falei pra vocês que tava com fome A fome era tanta Que eu nem gravei Mas o Lucas pegou uma marmitinha De bife e a parmegiana Sozinha, de beterraba Arroz e feijão Já saí Fui na chute gravar Voltei E eu nem gravei, gente Meu Deus É que eu tô de Tomara que caia É, tô numa canseira hoje Numa canseira Eu esqueci de tomar meu super coffee Depois do almoço Vou tomar agora Porque eu tenho umas edições pra fazer Pra ver se eu dou uma acordada Entendeu? E eu preciso Deixar editadas as coisas, né? Como eu falei pra vocês Amanhã De manhã eu vou pra Campo Grande De manhã, sim, gente Vai ser 4h30 da manhã daqui Entendeu? E aí eu preciso deixar As coisas De amanhã E de sexta Já editadas, né? Toda prontinha Porque Lá em Campo Grande É bem corrido Eu vou tentar gravar mais A outra vez que eu fui Eu não consegui gravar tanto, né? Porque eu fico gravando Daí pro YouTube Usando a câmera E acabei não gravando muito Da rotina Eu vou tentar gravar mais Pra vocês amanhã Pra vocês acompanharem Os bastidores Tô fazendo super coffee E vou comer um pãozinho Eu adoro esse pãozinho Que é um pãozinho de milho Da Mina Vou comer esse pãozinho Porque eu tô com fome mesmo Agora já são quase 3 3 horas já 3h15 já E Tomar esse cafezinho da tarde Pra ver se me dá um ânimo Pra eu continuar O trabalho E aí Que chegou o pacote Deixa eu ver Ai, deixa eu pegar a tesoura lá Mas acho que tem outro aqui Pera, deixa eu pegar a tesoura E eu achei maravilhoso Que chegou Não é toda a compra Mas é uma parte da compra Porque Eu vou Amanhã, né? Na C&A Então qualquer coisa Eu já aproveito pra trocar lá Vocês sabem, né gente? Que a gente tem código de consultora Na C&A Que é Camila Camiole Mas sempre tem cupom ativo Sempre Me segue lá no Instagram Ai, umas coisas de tempo Me segue lá no Instagram Que eu Sempre posto o cupom ativo Por exemplo, agora tá com 30% de desconto Usando o cupom Minha30 junto Nas compras a partir de 499 Eu não sei até que dia que vai esse cupom Até do dia 22 do 7 Hum, vai ter saído já Mas vamos ver o que eu pedi aqui Então Ai, essa camiseta Fazia tempo que eu queria E aí entrava no site e saía Entrava e saía Que é essa aqui, ó Escrito Amor É linda, né? Ela é da Mindset Eu sempre uso camiseta M da Mindset Ai, maravilhosa Ai, eu peguei umas coisas de treino Pra quê, né gente? Pra quê que eu fui pegar a coisa de treino? É umas coisas assim que linhas Né? Mas peguei, ó Peguei a calça Eu adoro essas calças brilhosas Assim, vamos ver se vai servir, tá? É verde Um verde bem bonito, né? E tem bolso, tudo Eu peguei a G Geralmente coisas de academia Da marca Ace Da CEA Eu uso a G E olha o top Que maravilhoso Eu também peguei no G o top Ai, é muito lindo Será que vai servir? Nossa, é muito lindo Eu adoro essas cores Nossa, amei Vamos ver se vai servir, né? Aí, o que que eu peguei mais também? Eu nem sei o que tem aqui Ah, é um batom Meu Deus Parece que tá as sete chaves, né? O batom Ó, peguei um batom Nossa, é bem bonita essa cor Da Pan Esse é o nome da marca Batom Cancun Peguei camisetinha de treino Ai, que linda essa É preta, mas ela é um pouco transparente Sabe? Gente, essas camisetinhas Eu uso muito E acaba muito Eu queria uma branca dela também Peguei a GG Pra ficar bem grandona Acho que a G até dava, sabe? O que mais? Eu não lembro o que é isso Ah, lembrei É uma blusa Ombro a ombro Ai, que tecido gostoso Parece ser em poliamida A cor é maravilhosa Vamos ver se ela vai Peguei a G Vamos ver se vai servir Eu tô achando que vai ficar grande Eu já tenho que provar Que daí fica assim, sabe? E meias Sempre faço essas coisinhas assim, sabe? Que a gente nunca compra Mas sempre tá precisando É, meia soquete, ó Pra usar Tênizinho Lindas E essas foram as compras Não sei Ah, eu vou provar aqui A camiseta eu já sei que dá certo Agora, essa blusa E o conjunto, né? De academia Eu não sei se vai dar muito certo Aí, gente Aproveitando, né? Que eu tô aqui Mostrando as coisas para vocês Lá na Shoes Eu fui gravar E aí Trouxe duas coisas Na condicional Me ajuda aí nos comentários Será que eu fico? Eu falei Hoje de manhã Eu tava gravando até Essa semana eu gravei, né? Dois provadores e tal E tô vendo como que o acessório Principalmente nesse amarelo pastel Nesse tom pastel Vai vir muito forte, né? Como tendência Esse amarelo manteiga E eu pensei Eu quero alguma coisa No meu guarda-roupa Eu não sei ainda Se um sapato ou uma bolsa E eu achei o sapato Que chegou lá na Shoes Perfeito pra isso Que é um slingback Que nada mais é Do que um sapato Aberto atrás, né? Olha só que lindo, gente Ele é nesse tomzinho Desse amarelo manteiga E aqui Ele tem esse Essa bola dourada E o salto é um pouquinho diferente Tá vendo que ele é um pouco mais pra dentro Assim Gente, eu achei assim Muito lindo E bico fino, né? Que é algo que eu gosto bastante de usar Esses sapatinhos de bico fino Além de alongar muito E de salto baixo Eles deixam o look do dia a dia Muito arrumado, gente Eu amei Porque não é aquele amarelo Que eu não vou usar Mas ele lembra Esse tomzinho Que tá em alta E que eu já queria Então Trouxe esse pra casa Eu acho que eu vou ficar com ele E trouxe um chinelo também Que chegou da linha Triangle Que é marronzinho Eu tenho um da Schutz Um dourado Mas ele tá todo encardido Por conta do beach tennis Acho que esse aqui é mais difícil de encardir, né? Porque ele já é da cor da terra Quase Achei ele lindo também Trouxe esses dois também Já vou aproveitar E vou mostrar aqui Pra vocês Que eu também trouxe uma condicional ontem Da Arezzo Que eu fui gravar Tem coisa da minha mãe aqui E tem coisa minha Da minha mãe é uma bolsa Inclusive ela nem olhou Tá com 50% de desconto Vou gravar E amanhã eu pergunto Pra ela se ela vai ficar ou não Que ela vai comigo Pra Campo Grande, né? Olha uma bolsa da linha Dior No pretinho assim, ó E ela sai de 400 e pouco Por 200 e pouco Aí, gente Esse sapato Meu Deus Eu gravei com ele Que é uma mule De bico fino também Marrom Olha esse salto Gente, esse salto É um acontecimento Olha isso É um sapato muito diferente Eu sou do time Que gosta de sapatos diferentes Como eu falei pra vocês Aqueles lá também Mas é um sapato Que tem um salto médio Entendeu? Então assim Não é salto alto, não é desconfortável Mas acrescenta muita informação ao look Então eu gosto muito Trouxe, tô pensando nele E esse daqui, gente Ele tá com 50% de desconto Lembra que eu mostrei pra vocês uma vez? E eu não fiquei com ele Acabei devolvendo, né? Ele é 379, 380 É, então tá com 50% de desconto Que é essa sapatilha Abertinha atrás também Que tem essa flor na frente Uma vez eu mostrei pra vocês ela E eu acho que agora É a hora de eu ficar com ela, né? Porque tá 50% de desconto E eu queria ela no meu guarda-roupa, sabe? De novo, um sapato assim Muito básico pra você usar com jeans No seu dia a dia Às vezes, até você que trabalha Mas fala Ai, mas eu não sei como me arrumar É um detalhezinho ou outro Que vai deixar você mais arrumada, sabe? E esse tipo de sapato funciona bem Pra isso E é isso, gente Eu vou pras minhas edições aqui agora Então ia arrumar tudo pra amanhã Provei aqui umas peças da C&A Ai, eu amo as camisetas E eu preciso escolher dois looks pra amanhã Gente, eu tenho que fazer uma mini mala Porque eu vou dormir lá Tenho que fazer uma mini mala Então eu preciso de dois looks Um pra gravar na Renner Um pra gravar na C&A Pra não ficar igual Eu acho que na Renner Eu vou com esse conjuntinho aqui Saia, casaqueto e tal Coloco uma camiseta por baixo E tênis Acho que vai ficar bom Da C&A eu ainda não sei Eu vou lá pegar a mala Porque da Renner eu vou gravar com da Renner Da C&A eu vou gravar com peças da C&A mesmo Vou lá pegar uma mini mala pra já fazer Tô aqui arrumando a mini malinha Ih, gente, olha o que chegou por aqui Que eu pedi lá no site da C&A Sabe aqueles sutiãs de colar? Eu pedi esse da Hope Que ele é diferente Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Olha só Ele é de tecido aqui Geralmente aqueles outros É de uma coisa mole assim Parece um silicone, não sei Mas esse aqui parece que é de tecido aqui mesmo E aqui vem a cola, né Eu pedi o tamanho G Fica desse jeito aqui E eu gosto principalmente Pra levar pra provador Porque tem blusa, gente Que assim, não dá outro, né Só dá com esse sutiã aqui Então eu já vou colocar na mala Pra levar pra amanhã E o meu jantar vai ser esse lanchinho aqui, gente Que é aquele que eu mostrei pra vocês Que o Lucas comprou Que é aquela tortilha Com ovo e queijo e salada Esse vai ser o meu lanchinho O Lucas foi no treino Mas eu não fui Porque eu ainda não consegui editar Tenho que editar quatro publis Então vou comer meu lanchinho Deitar na minha cama E editar Bom dia, gente Já com o pé na estrada Agora são 6h20 A gente saiu quatro e pouquinho Cinco horas, né A gente saiu até sair de dourado Cinco horas Luquinhas tá aqui nosso motora Minha mãe veio também, né mãe? Este mesmo Bora trabalhar Isso mesmo Não tomou o café da manhã Ainda tá fraquinha É Quer comer pão de queijo, né Comer pão de queijo não fica bem, né Vamos parar pra comer pão de queijo E aí eu sempre trago a minha necessaire Pra fazer a maquiagem no carro, né Porque senão não dá tempo É muito corrido Só o cabelo que eu fiz lá Mas já caiu tudo Não tem problema não E vou me maquiar agora, então E tô chegando aqui, gente 8h23 da manhã Tá ótimo, entendeu? Porque os planos são ficar Até as 11h aqui na Renner Pra fazer retirada e tal Eles preferem que façam E gravação também com a loja fechada Que eu amo também, né gente Porque facilita muito pra mim A gente não entra pelo shopping Porque o shopping ainda não abriu, né A gente sempre entra pela doca, assim, ó Da loja Entramos, gente Loja fechada É uma maravilha Entendeu? Porque, ó Já gostei disso aqui, mãe Já fica a dica pra você pegar Já gostei, entendeu? E é muito bom a loja fechada Porque a gente vem com calma as coisas Eu e minha equipe aqui, entendeu? Mamãe, loquitos É, bloqueia o celular pra não gastar bateria, menina Essa minha equipe eu vou te falar E aí vou começar a já escolher as coisas aqui pra levar E aí, gente, que a gente tá aqui, ó Vou rodando tudo Vou olhando tudo Esse macacão tá perfeito Olha lá Mostra lá Mostra lá no... Olha que lindo que ele fica Que tudo É perfeito esse macacão Você gostou? Realmente, ressalta Não chega muito perto Isso aqui ressalta demais É muito pano pra pouco espaço É lindo, é lindo Já vou levar pro provador E aí, a nossa arara já tá ficando recheada, entendeu? Olha aqui, ó O tanto de peças que tem Já tá ficando bem recheadinha Mas eu vou olhar Porque tem mais coisa pra olhar ainda Ah, achei, gente Esse daqui o Lucas ama Né, Lucas? Meu céu Essa tá mais bonita do que aquela Essa é reta Olha que maravilhosa Ainda faz o conjunto com a jaqueta Nossa, olha, gente Ainda tem o shortinho Não, mas o shortinho eu não quero Não Pro baixo da calça É, ou pela frente Vai dar tudo Gente, eu não tô com sorte Não tenho meu número Glória, glória, aleluia Não tem Ah, não acredito Parte pra outra Parte pra outra Agora vamos ver se acha Algum outro tipo de bicho, vai Não tem E aí que a gente tá escolhendo Aqui umas roupites pro Lucas E eu amo blazer Homem de blazer Assim, com essa calça Olha que lindo que fica E olha a cara dele Ele não gosta Ele não gosta Olha isso aqui Olha isso aqui Ele não gosta da ombreira Festa, ombreira Ah, gente Sabe qual que eu pareço? Eu pareço o Didi Didi Mocó Didi Mocó Não Não Eu achei lindo Sério Achei muito lindo esse boleto Aquela lá, sim O azul lá, vai Essa calça tá bonita também Eu gosto de calça, sim Eu não gosto de usar Ele não gosta de nada que eu gosto Mas ele vai usar Aqui, ó Lu, pega essa camiseta Eu acho que essa camiseta fica legal Com aquilo lá Fica Pega a G E chadrez assim Eu não curto muito Nossa, tem umas camisas bonitas na Renner Pra homem, gente Eu acho bonita Eu peguei umas de manga curta Porque onde a gente mora é muito calor Então ele não gosta de usar A camisa de manga comprida E eu vim aqui, gente Pra até dar uma olhada Em blazer pra mim mesmo, sabe Porque eu não tô achando que eu quero Que o botão é encapado da mesma cor Vou ver se eu acho aqui Porque não é um... Assim, Lucas Não é um terno assim, ó Esse aqui é feio Vem cá olhar Não, então Esse aqui é de casamento e tal Entendeu? Não é... Aqueles lá não ficam assim Não, mas eu não gosto É diferente Mas aqueles lá não... Gosto aquele lá que não tem o negócio Fica bem de boa Tá, mas quem tá montando o look sou eu É você Eu só tô... Só tô dando uma dica Toma ali Quem tá montando... E esse azul, o que você acha? Então, esse aqui é quem trabalha na Tana Gol Entendeu? Filho do maigo Eu nunca venho nessa parte de bolsas aqui, gente Mas vou dar um pequeno tourzinho por aqui Já que eu tô mostrando a loja toda Pra ver se tem alguma coisa Coisa com pompom, assim Não gosto muito Ah, tem uma coisa que eu acho que é bem legal Que vale a pena São os cintinhos, ó Porque daí vem o duozinho R$89,90 Ó, esse aqui Porque não usa bastante marrom Mas sempre tem, ó Marrom Ah, esse aqui vem três Deixa eu ver esse aqui Esse aqui tá mais bonitinho, eu acho R$99,00, mas vem três cintinhos, né? Então esses aqui eu acho que compensa bastante E agora, depois de uma hora gravando aqui fora A gente vai pro provador começar a gravar Né, Mams? Isso aí Pegou o look pra você? Pegou Ah, tá esperta hoje? Tá muito esperta ela hoje Tá rápida Né, Lucas? Rapidíssima Ela é muito ligeira Bora Bora pro provador E, gente, estamos aqui no vlog E a gente tá gravando um... Você não tá com o microfone? É Oh, meu Deus Menino Vai lá, vai lá Mas olha, tá difícil, viu? Liga esse microfone Tá ligado Vou deixar aqui direto Não, coloca aí Meu Deus do céu E aí a gente tá gravando pro Instagram, né? E ele escolheu o meu look Olha o look que ele escolheu pra mim Gente, olha aqui, ó Ó, ó Combinando ainda O macacão por baixo O blazer Ele escolheu até o sapato, ó Dourado Diz ele que é pra combinar com o meu relógio É E as botuaduras E olha o look dele Vai pra frente Eu tô louca pra dar uma... Sabe uma repaginada, assim, no estilo dele e tal É, mas... Só que ele não gosta Não, gente, pera aí Pera aí um pouquinho Então fala, se defende Ó, ó Vai esse Pera um minutinho Ai, meu Deus E aí ele gostou desse blazer aqui Mas eu concordo que combinou mais com ele Esse aqui não tem ombreira É Entendeu? Pela parede... Não vai Ele não gosta de ombreira Não, não gosto Mas olha que lindo que ficou Calça... Ele nunca usou tênis branco, ó Eu achei que ficou lindo Ficou estiloso, cara Ficou muito estiloso Calça de sarja preta É A camisa de manga curta Ficou bem bonita também E aí tu vai querer levar o look todo? Eu acho que eu vou levar os dois Os dois looks? Pesão, criança Tô precisando Tô precisando reformular o meu armário É Tá, agora você já pode sentar lá e ficar quietinho, tá? Tá escolhendo demais já E agora, gente A gente veio aqui almoçar no Aschicutina Que eu gosto bastante de restaurante italiano Louquinhas Temos uma convidada A Ana Norata tá aqui com a gente E minha mãe vou pegar lá bem mordendo, ó Já tá comendo aqui É E agora chegou o prato principal aqui, gente Fui de risoto Porque eu sou amante de risoto Risoto de parmesão Com o sobuco De costela O Lucas pediu parmegiana O Lucas e o resto da mesa parmegiana Entendeu? Esse parmegiana tá muito bonito também Vou pegar um teco ali, entendeu? A Ana também pediu parmegiana Minha mãe também Vamos almoçar Quase seis da tarde A gente tá o quê? Acabadas Acabadas, entendeu? A gente tá acabadas Eu tô acabada já, gente O dia inteiro de gravação não é fácil, né? Não é, não Muito cansativo Mas, deu tudo certo Graças a Deus conseguimos gravar E agora vamos dar uma voltinha no shopping? Tá Então vamos A gente tá cansada, né? Né? A gente não vai estar cansada Não, né? Mas é Pra bater perna, né? O Lucas não tá aqui Então vamos dar uma voltinha Vou tentar gravar pra vocês Mas tá muito barulho A gente veio jantar aqui no Maracutaia Pedimos um hambúrguerzinho Tô tomando uma água com gás E é isso Depois partiu dormir até, ó Bom dia, gente Gente, sexta-feira Já estamos indo pra Dourados Pra nossa casinha Já tomamos café da manhã lá no hotel E agora partiu Dourados, né, Lucas? É É um junto Bora Tô com a mesma roupa de ontem Porque eu nem trouxe roupa na mala Porque eu falei Ah, se eu for sair Eu pego roupa que eu vou fazer retirada, né? Mas aí eu deixei tudo no carro Eu saí com a mesma roupa E tô indo embora com a mesma roupa, entendeu? Minha mãe tá aqui também, né, mãe? Oi, gente Bora, partiu Dourados Bora Bora Cheguei em casa, gente Agora São quase uma hora da tarde Já arrumei tudo Tô trazendo as coisas daqui Das retiradas da Renner Acho que tem uma sacola aqui Que é da minha mãe Que ficou aqui comigo É a compra da minha mãe E tem umas compras do Lucas aqui também Depois eu vou gravar vídeo com ele Porque ele escolheu umas peças muito legais E aí eu passei lá Pra pegar a minha mochilinha Na sacola da Trackfield Porque Deixa eu ver se vai servir Mas eu acho que vai Vou participar de um torneio de beat tennis Me mandaram ontem à noite E eu falei Vamos No domingo de manhã Peguei a G Eu gosto de camisetão E o que eu vou fazer? Eu tenho que editar As coisas que eu gravei lá em Campo Grande Eu já vim editando no carro Pré-editando Falta colocar música Texto Voz, né? Porque eu tava sem internet na estrada Então Não consegui fazer essa parte E três e meio eu tenho a minha unha E à noite eu tenho aula de beat tennis Então eu já tomei um banho Assim, sabe? Nem passei maquiagem em nada hoje Gente, não arrumei E já coloquei minha roupa na aula Que eu vou assim fazer a unha mesmo E agora eu vou lá então Trabalhar um pouquinho no celular Bom dia, gente Aqui passando a minha roupa Tô passando a minha roupa Que eu vou sair hoje Ontem eu falei pra vocês Que eu ia, né? No treino de beat tennis Eu fui e eu dormi muito bem Eu desmaiei Eu fui deitar nove horas Acordei só às cinco e meia da manhã Hoje eu tenho trabalho pra fazer Tenho a cobertura de um evento De um aniversário de um brechó Que eu fui esses dias lá E eu mostrei eu acho que no outro vlog pra vocês E aí hoje eu vou lá fazer a cobertura desse evento E escolhi as minhas peças também Então eu tô passando aqui a minha roupa E vou me arrumar pra poder ir pra lá Eu já fui lá no brechó Entendeu? E eu esqueci de gravar pro vlog Esqueci completamente Ai que ódio Ia gravar o look do Lucas Não gravei Entendeu? Poxa vida Tadinho de mim É Foi bem corrido assim Mas a hora que eu cheguei em casa Eu mostro pra vocês as coisas que eu escolhi lá Pelo menos E agora já é a noite Vamos sair para a noite do casal hoje, né Lucas? É Um vale night da Belinha E dos meus pais É Eles iam Eu chamei eles Aí eles desistiram E aí vim mostrar o nosso look Vou de macacão Sem pensar muito Com slingback E olha o look do Lucas Que já tá usando o look que trouxe da Renner Toy the Renner Olha aí Não, ele falou, falou do tênis branco Olha ele com o tênis branco Olha o tênis branco Nossa É, mas é bonitinho E bora A gente vai pro japa E aí estamos aqui, né gente? Nesse momento maravilhoso Que eu tava esperando muito Nossa, eu amo demais isso aqui, gente Meu Deus do céu Esse camarãozinho E você, gosta ou Lucas? Gosta ou não gosta? Gosta Coraçãozinho Ai, que noite Bom dia, gente Domingão por aqui E eu aqui, ó Me arrumando para um torneio de beat tênis Enquanto eu tava em Campo Grande Uma amiga minha me mandou Uma mensagem me chamando Já vamos pro nosso momentinho Que hoje é o time Minha amiga me mandou uma mensagem Me chamando pra jogar Hoje, né? Aí eu pensei Ai, porque eu já tinha pensado assim Nossa, eu tô tão cansada Que esse final de semana Eu não quero fazer nada, né? Domingo eu quero descansar Aí quando ela me mandou uma mensagem Eu falei Ai, quer saber, Lucas? Acho que eu não vou não E tal, né? Porque eu preciso descansar E aí ela me mandou um áudio, né? Falando Ai, vamos, Camila Vai ser legal As unhas vão estar lá Uma experiência diferente Eu vendo só pra mulheres e tal E aí eu pensei Cara, quer saber? Acho que eu vou Quantos convites você já recusou aí? Por isso, né? Por não querer sair da sua rotina Por... É... Às vezes a gente precisa descansar mesmo Às vezes a gente deixa umas oportunidades muito legais Passar por conta de não querer sair mesmo da nossa zona de conforto, né? Ainda mais que assim, é um torneio que é um pouco mais forte Pra mim é de uma categoria acima da que eu jogo e tal É... E aí ela me convenceu a ir E eu parei e pensei E falei Quer saber? Eu vou mesmo Vou mesmo Não vou ficar em casa Vou participar porque vai ser um evento bem legal São 32 mulheres participando para a organização Então eu acho que vai ser bem incrível E eu queria trazer essa reflexão pra vocês, né? Porque às vezes você não faz nada diferente na sua rotina Não consegue encaixar nada diferente na sua rotina Porque você não aceita convite de ninguém E esse é apenas um exemplo, né? Não precisa ser necessariamente pro beach tennis Vai ser pra várias outras áreas da sua vida Às vezes uma amiga te chama pra tomar um café Te chama pra ir no shopping Te chama pra passear Pra fazer um programa diferente E você não vai, entendeu? Porque você tá acostumado ali com a sua rotina E é bom a gente ter uma rotina É bom, gente Mas de vez em quando sair dela Também é maravilhoso Estou saindo da minha rotina Me desafiando Que vai ser um desafio pra mim se tornei E principalmente porque é de manhã Eu já falei várias vezes pra vocês Que eu tenho dificuldade, né? De jogar no sol e tudo mais Mas é isso, gente Vou selar aqui o protetor solar Porque, assim, vai tá muito calor Muito sol Inclusive vou passar no corpo também Bastante protetor solar Peraí que eu já volto Fiz aqui a minha trança Lambidíssima De sempre Vou passar só um... Eu não gosto de passar maquiagem Assim pra jogar Porque arde o olho e tudo mais Eu vou passar só uma máscara de cílio Que é essa flashlights Aqui da Alice Alzar Porque eu sei que ela Não escorre Porque ela sai, tipo, em película Assim, sabe? Então ela não escorre E aí vou passar um blushzinho Em creme Que é aquele da Ruby Rose Que eu já mostrei pra vocês Que tem uma partezinha em creme Esse lápis aqui Eu ganhei de uma marca Que é pré-esporte mesmo Que é da Pinti Que é um lápis batom Passar muito protetor Tá até acabando esse meu aqui Esse meu é do Boticário FPS 70 E aí, gente Eu tenho esse protetor solar aqui Em spray Também dou uma sprayada em tudo Entendeu? E principalmente aqui, ó Na cabeça Porque eu sempre queimo Tudo couro cabeludo E estou pronta, então, gente Para ir jogar Coloquei um short Sai essa camiseta É a camiseta do evento mesmo E é isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um vlog Deixa o seu like Ai, gente As coisas da Shopee Eu vou deixar pra mostrar No próximo vlog, tá? Deixa o seu like Se inscreve no canal E deixa um emoji verde Pra eu saber que você assistiu até aqui Eu desejo que você comece a semana Acreditando mais em você Um grande beijo Até o próximo Até o próximo